Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo, Marcas e Máquinas e Notícias Agrícolas, direto aqui de Cascavel, Paraná, 35ª edição Show Rural Copavel. E eu falo aqui no stand da PVT Agriculture. E para não perder tempo, Tiago Bonura ao meu lado, porque a gente já vai apresentar para você uma ótima solução para ter uma aplicação mais eficiente, porque eficiência e agilidade é o que o produtor precisa, não é mesmo? É, justamente. Como o nosso slogan já diz, potência, virtuatividade e tecnologia é o que o homem do campo precisa, né? E, atendendo a isso, a gente tem os nossos equipamentos PVT, né? Lançamento para o Show Rural a 3004 Multiset, uma máquina muito eficiente para, principalmente, áreas de médio e grande porte, com uma peculiaridade que é o sistema Multiset, que é o sistema da multitroca. E isso que a gente quer entender, para quem ainda não está muito assimilado com a palavra, o que significa Multiset, Tiago? O Multiset é uma tecnologia desenvolvida pela PVT, onde ela contempla você ter um autopropelido como plataforma e você ter módulos como ferramentas. Então, a máquina em si, o autopropelido, se torna só um porta-ferramentas, com várias opções. Ou seja, você tem dedicado pulverização, distribuição e, futuramente, mais módulos. Agora, a gente vai dar aqui uma volta ao redor da Rino 3004 Multiset, para poder entender todas as entregas que ela faz, que não é pouca coisa, não. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar falando do motor? Estou aí. Então, assim, a gente já tinha a 3004, já temos a 3004 no nosso portfólio, com a capacidade do motor um pouquinho mais baixa, 220 cavalos. Nossa motorização de todos os nossos produtos é MWM, a marca conceituadíssima no mercado, motores econômicos potentes, com uma confiabilidade muito alta. E para a 3004 Multiset, a gente aumentou um pouquinho a cavalagem dela, a potência, ou seja, a gente está trabalhando com um motor de 260 cavalos. Então, isso aí te dá mais economia também de combustível, porque ela vai trabalhar em uma parte de rotação um pouquinho mais baixa, e a tranquilidade de você ter potência quando precisa. E fora isso, também tem a transmissão, que é outro detalhe importante. Justamente. O trem de força dela é muito confiável. A gente conta com um sistema de transmissão SHS, né, que ela é uma transmissão inteligente, ou seja, ela monitora em tempo real todas as movimentações de cada uma das rodas da máquina. Precisa de mais tração, menos tração, mais patinagem, é tudo ajustado eletronicamente. É uma máquina mais inteligente, digamos assim, Tiago? Justamente. Bem mais inteligente. É uma tecnologia bem mais fácil de aplicar também, né, porque a máquina, ela se monitora sozinha, então não tem o trabalho do operador ficar habilitando o bloqueio ou não, né. Então, se torna bem mais viável. E as barras é outro detalhe que vale a pena a gente mencionar. É, justamente. Para esse modelo aqui, como a gente vem aumentando a capacidade dele, uma coisa que não poderia faltar é a capacidade e a metragem de barras. Então, a gente já trabalhava com barras de 28, 30, 32 metros, e agora a gente está lançando a barra de 36 metros. Então, menos passadas, mais economia, rentabilidade, né. Então, maior metragem de barras ajuda bastante o produtor também. Um detalhe que chama a atenção é quando a gente fala tecnologia multisset, mas a gente quer entender na prática o que isso tem de diferencial, o que ele entrega. É, é a tecnologia multisset, né, como a gente vem falando, é a multitroca. Então, a gente vai mostrar aí como ela funciona, como é operacional de você trocar todo um conjunto para outro conjunto em menos de 30 minutos. E é fácil? É muito fácil, muito fácil. Até quem nunca operou consegue fazer a troca bem fácil, bem fácil. Então, aqui a gente vai demonstrar como é que é a facilidade do desengate no sistema multisset. A gente tem a parte hidráulica e a parte eletrônica. Então, o desengate dela é muito facilitado, principalmente na parte hidráulica, que é um módulo só. Então, a parte hidráulica é bem simples. Você vai posicionar aqui o estraval, o multicoper. Está desengatado a parte hidráulica. Então, a gente vai demonstrar aqui como é que funciona o arraste e o desligamento em si do módulo de pulverização da máquina. A gente conta com um travamento no módulo, para ele não arrastar e não deslizar durante a operação. Então, para fazer a troca, primeiro eu vou destravar o módulo. Com o módulo destravado, eu vou fazer o arraste dele para que se posicione para o cilindro de elevação. Então, o módulo vai se posicionar sobre o cilindro de elevação. E aí, eu vou suspender os cilindros de elevação, onde vai ficar o módulo suspenso. A troca total, em média, de 30 minutos. Porque você tem o trabalho de deslocar o módulo e colocar a ancoragem, que são os pés do módulo. Mas, se for pensando em relação ao tempo, ao custo-benefício, ganha-se muito tempo com isso? Nossa, é. Você trocar de uma máquina para outra em 30 minutos é bem interessante. Então, aqui já está todo o módulo suspenso. A partir daí, a gente vai vir com os pés, com os pezinhos dele, coloca no suporte e abaixar o módulo. No momento que eu abaixar o módulo, ele vai ficar ancorado no suporte. E aí, a minha máquina, o meu autopropelido, ele fica livre para mim sair e engatar no outro. Tem umas novidades também que vocês trouxeram para essa edição da Churru Alcopavel. Isso, justamente. Essa máquina, na verdade, a gente tem o módulo de pulverização com 3.300 litros de tanque e o módulo de distribuição de 6 metros cúbicos. Ou seja, ele é uns 6.0 ou 6.000 litros. A gente tem algumas, sim, novidades na parte de distribuição que vêm ajudar bastante o produtor. Inclusive, uma delas e uma das mais interessantes que a gente contempla é a parte dos discos duplos. Então, ele tem uma alteração de velocidade individual. Ou seja, eu posso trabalhar com rotações diferenciadas em cada disco. Um exemplo bem interessante é se, por um acaso, eu estou em um final de faixa, um lado dos discos, ou seja, um lado do distribuidor, eu consigo jogar com a faixa menor. Ou seja, eu tenho menos sobrepasse, menos sobredeposição do produto lançado. Mais economia também. E, é verdade, duas pessoas só para fazer a sua operação é o suficiente? Duas pessoas para fazer a multitroca, fazer a troca de ferramentas é o suficiente. No máximo de 30 minutos, bem tranquilo. Você muda uma máquina que você está pulverizando para uma distribuição de adubo, de cloreto, enfim, de qualquer sólido que o produtor precisar. Deixando claro também que o nosso distribuidor consegue jogar calcário e produtos em pó. E agora a gente vai demonstrar a cabine do autopropelido 3004. Então, ela é uma cabine bem ergonômica. A gente conta com algumas facilidades, principalmente a parte do operador não ficar se movimentando muito para ter acesso aos instrumentos. A gente tem o banco pneumático com regulagem. Então, dá um conforto operacional e o rendimento de trabalho ajuda também bastante. Nossos equipamentos contam com aceleração variável. Ou seja, conforme eu for avançando o joystick, a máquina automaticamente vai se acelerando. Recuei o joystick, ela vai baixando a rotação. Contempla bastante a economia de combustível nessa situação. Os painéis de fácil visualização, GPS bem intuitivo. Nossos equipamentos utilizam o GPS e toda a tecnologia de embarcada da Hexagon. Então, uma marca bem conceituada no mercado. Precisão de aplicação e principalmente no piloto automático. E a gente também conta com o sensor de barras, sensor de altura de barras. Um painel bem fácil de manuseio, fácil também. Fica bem posicionado para o operador não precisar ficar deslocando o olhar dos monitores. O painel de ferramentas, então, também posicionado para o operador não precisar ficar deslocando muito a mão de um lado para o outro. E aqui a gente conta com todas as ferramentas que a máquina dá. Abertura e fechamento de capô. Abertura e fechamento de bitola, que é automático. O próprio ligamento e desligamento do piloto automático também está todo posicionado aqui na lateral. Outra parte interessante aqui que está na cabine, que o operador consegue fazer com facilidade, é a troca de marchas. Ele tem três módulos de trabalho e cada módulo ele contempla com mais seis marchas. Então você pode trabalhar em áreas que são de melhor operação, com a máquina um pouquinho mais de marcha e com a rotação de motor um pouco mais baixa. Ele tem uma gama de cada módulo mais seis marchas no item. E também para facilitar e deixar a operação mais confortável para o operador, a gente conta com uma multimídia veicular. Você pode espelhar o celular, reproduzir áudio, vídeo e ela também facilita as manobras com uma câmera de ré. Você viu, né? Demos um giro ao redor da Rino 3004 apresentando todos os detalhes e os diferenciais dessa máquina. Apresentamos então todos os detalhes? É, quase todos, né? Mas é uma máquina bem interessante para vir se conhecer e a gente conseguir explicar mais detalhes. Mas agora eu vou mostrar um equipamento nosso da PVT que já está consolidado no mercado, que é a PCT. Vamos lá? Bora para lá! Força e robustez para encarar qualquer terreno. Essa é a PCT, né, Thiago? Justamente. O slogan já diz tudo. Uma máquina robusta, forte, extremamente forte. Motorização, sistema de transmissão estrutural da máquina para encarar qualquer terreno mesmo. Então a gente vai agora dar uma voltinha também para entender todas as entregas e diferenciais deste produto consolidado da PVT Agriculture. E para você entender melhor por que ela é robusta? É, a gente vai começar aqui pelo diferencial, né? Que já pelo tamanho você já tem uma noção de quanta capacidade de carga ele aguenta. A PCT é uma máquina mecânica, né? Ela é 4x2 a transmissão dela. Porém a capacidade de carga, a capacidade de tração da parte mecânica dela é muito grande. Por exemplo, a gente está falando de um diferencial com potencial de carga e de tração em torno de 32 toneladas. A PCT carregada, ela fica em torno aí de 11 mil quilos. Então você tem 30% somente do potencial de carga ou potencial de tração que o diferencial te dá, né? Então você tem sobra de máquina aí. Por isso que a gente diz que é força para aguentar qualquer terreno, né? E falando nisso em terreno, onde vocês têm percebido que a PCT está tendo assim uma grande veiculação, os produtores estão procurando cada vez mais, tem isso, essa pulverização, digamos assim, da PCT? E para onde ela é indicada? Tem, tem sim. Nossa, nosso carro-chefe, digamos assim, no mercado da PCT, são áreas dobradas. Principalmente sul, Santa Catarina, Paraná, onde tem áreas de difícil acesso, né? Mas onde o produtor tem que produzir alimentos. Então a gente tem uma meta interna que onde você planta e você colhe, você tem que pulverizar. Então a PCT tem que ir. É uma máquina que está mais distribuída nessas regiões. Mas também a gente tem PCT... Lá na Bahia, por exemplo, a gente tem PCT trabalhando. Por causa de mais um ponto que a PCT entrega, que é o consumo de combustível, a economia de combustível. E para a gente poder entender melhor, quando a gente fala em economia, de quanto aproximadamente, conta mais para a gente esse detalhe, que é um detalhe importante, porque faz a diferença no bolso do produtor. Com certeza. Então a PCT, como ela trabalha com uma faixa de rotação um pouco mais baixa, por ter poder de tração, a motorização dela consome menos combustível. A gente está falando em torno, claro, em média, depende muito, mas em média, 9 litros por hora. Então o operacional dela, em relação ao consumo, a relação custo-benefício é muito alta. E para entender melhor esse mecanismo, dessa redução, eu quero que você mostre na prática para a gente. É, justamente, como a gente comentou na 3004, a nossa motorização é toda a MWM, então como a PCT trabalha com uma faixa de giro mais baixa, tem menos consumo. Então está aqui o culpado do consumo baixo. A gente utiliza um motor MWM X12, um motor de alta potência, 220 cavalos, uma máquina com um peso bem baixo, então potência de sobra. Além do motor, a gente já vai aproveitar que está aqui para mostrar um outro diferencial do nosso equipamento. A suspensão. A gente utiliza molas pneumáticas de grande curso, a capacidade dela é bem alta. E um ponto interessante, que em nenhum dos nossos equipamentos a gente limita essa suspensão. Ou seja, a gente não tem a cinta limitadora de suspensão para dar final de curso. A gente utiliza uns amortecedores com mais capacidade e numa disposição angular melhor, mais dimensionada. Ou seja, eu tenho mais curso de suspensão. Você transmite conforto operacional, transmite rendimento na parte traseira, principalmente estabilidade de barras. Então a suspensão é muito importante. É como se fosse um carro de luxo, né? Justamente. Um carro de luxo, um caminhonetão andando num asfalto plano. Fica tranquilo. E aqui na parte traseira tem dois detalhes que valem a pena a gente destacar. É bem interessante a parte, principalmente aqui, onde a gente consegue ter mais que uma operação também nessa máquina. Ou seja, a gente tem a tecnologia Multiset na família Rino e a PCT também não fica para trás não. A gente consegue acoplar, o produtor consegue acoplar o seu distribuidor, o próprio distribuidor que o produtor já tem na propriedade, aqui na PCT. Você vai ter acoplamento aqui nesses dois braços, nos terceiros pontos. Tomada de força fica posicionada ali também. O ligamento e o desligamento dessa tomada de força é feita diretamente lá na cabina. Então também facilidade para o operador. E um ponto bem interessante é que você consegue aproveitar o mesmo rastro que você está fazendo com a pulverização para a distribuição. Então você tem também economia, você tem menos amassamento. Então a gente também não pode deixar de mencionar a parte principal da PCT, que é o sistema de pulverização, que é um dos pontos mais importantes da máquina. Então a PCT também a gente conta com o sistema Infinity. O sistema Infinity é o sistema recirculante nosso, o sistema da PVT. Ele não para depósito de água nos canos de pulverização. Então para quem trabalha com produtos mais abrasivos é um sistema bem eficiente. Além disso, além do sistema Infinity, a PCT, assim como toda a gama de produtos da PVT, conta com até 15 sessões de corte. Então também a gente consegue ter menos consumo de produto, menos desperdício de produto na lavoura e mais economia para o produtor. Que é o que todo produtor precisa de robustez, mas também economia. E isso a PVT entrega. Com certeza. Potência, versatilidade e tecnologia. E digo mais, a gente está com uma surpresinha aí para a PCT futuramente. E aí para querer um spoiler ainda melhor, qual feira a gente pode esperar então esse lançamento da PCT? Então, se for direto com a Trijal, vão visitar que vai ter novidades. E depois de acompanhar todos os detalhes da PCT e também da Rino 3004 Multiset, tem novidade também de posicionamento da PVT Agriculture. E 2023 é um ano muito especial para a PVT, porque tem alguns detalhes, como por exemplo, expansão e internacionalização. Pedro Tonial do Marketing, conta para a gente mais detalhes para a gente poder entender por que esse ano é tão especial para a PVT. Então, Elayne, acho que na verdade a gente tem que retroceder um pouquinho para 2022. 2022 foi um ano sensacional para a PVT. A gente teve uma ampliação fabril muito significativa, o que nos permitiu a chegar em novos lugares. Novos lugares dentro do Brasil e fora do Brasil. Hoje nós estamos exportando para a Europa, para a Ásia, também aqui dentro da América do Sul. Então, para 2023 isso só tende a crescer. E a confiabilidade nos produtos da PVT também tende a crescer de maneira muito exponencial. Então, o que o produtor pode esperar é novidade e confiança. E essa internacionalização já começando, já desde o início do ano. E é verdade que toda feira vocês estão planejando uma novidade para surpreender o público? Exatamente, Elayne. A gente vai participar de muitas feiras esse ano, principalmente feiras nacionais e internacionais. Então, sim, a gente promete muita novidade em 2023 durante essas feiras. Quero agradecer aqui a participação do Tiago, do Pedro. Nós vamos ficando por aqui, vendo mais novidades da PVT Agriculture na 35ª edição Show Rural Copavel. Muito obrigada pela sua companhia, Marcas e Máquinas e Notícias Agrícolas, direto de Cascavel, no Paraná.